Agora a gente volta para o estúdio para seguir com as nossas notícias, porque o Comitê de Cultura do Piauí foi instituído. A gente vai saber um pouco mais sobre este comitê a partir de agora. Artesãos, artistas circenses, artistas que vivem da cultura local, dentre outros grupos culturais, estiveram prestigiando e conhecendo as diretrizes do Programa Nacional do Comitê de Cultura do Piauí. A programação do evento aconteceu no Clube dos Diários, Centro de Teresina, com várias apresentações. O encontro faz parte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. O evento faz parte de uma série de encontros que já teve em várias capitais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Agora aqui em Teresina, incentivando cada vez mais a nossa cultura local. Esse comitê aqui só vem a somar para nós aqui da cultura local, especialmente os artistas circenses, que nós temos poucos eventos que agregam ao circo, mais outras modalidades. E aqui vem a somar e nós estamos aqui prestigiando e estamos sendo contemplados a participar desse evento. A importância desse evento, ela se dá a partir do momento em que ela oportuniza para que os artistas da cidade, os artistas do nosso Piauí e de agências, como também Timão Maranhão, possam estar se expressando e levando a sua arte para pessoas que não tinham conhecimento dessa sua área, para estar disseminando também a cultura do Estado. E eu acredito que a sua importância se dá através disso. O gestor do Comitê Cultural falou sobre o objetivo do encontro e destacou a importância de debates culturais, promovendo e incentiva a cultura. Hoje é o dia que a gente apresenta para a comunidade o Comitê de Cultura do Piauí. É um evento para apresentá-lo à comunidade. E claro que no Piauí a gente tinha que fazer um evento com bastante arte e cultura. E a gente está trazendo muitos grupos, principalmente grupos de cultura urbana e cultura popular. Esse comitê vem para mexer com a área cultural e artística. A gente vai trazer conhecimento, cursos, a gente vai colocar o artista mais próximo do Ministério da Cultura. A gente vai trazer conhecimento, cursos, a gente vai trazer conhecimento, a gente vai trazer conhecimento, Obrigado.